Há mais uma novela envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Parece que o circo está armado novamente. Agora temos uma nova perícia de mais de 300 páginas, porque, é claro, uma simples perícia não é suficiente quando se trata do tão ilustre padre. Adivinha só? A nova perícia descarta o laudo anterior que apontava indícios de deepfake. Observe o absurdo do erro e desejo de encobrir a sujeira do padre na época do vídeo do padre, e quando o mesmo foi entregue ao Ministério Público, nem existia a ferramenta de deepfake hahaha uau. Que surpresa! Será que estão tentando encobrir as malandragens desse santo homem? Algumas das denúncias feitas contra o padre Júlio Lancelotti no passado incluem acusações de agressão física contra pessoas em situação de rua, abuso de poder e comportamento inadequado em relação à OAS, assistidos em seus projetos sociais. Essas acusações geraram debates e controvérsias em torno de suas práticas e abordagens de trabalho com a população vulnerável. E adivinhem? Escapou de todas as acusações, não é no mínimo estranho e não para por aí. Tivemos também um laudo de 81 páginas dos peritos contratados pela Folha de São Paulo e pela Veja, que concluíram que é o padre nas imagens. Sério? Contorno facial, altura da calvície, inclinação do nariz. Eles realmente se dedicaram a comparar tudo. Parece até uma investigação de CSI. Adivinhem o que aconteceu? Não acreditaram? Na perícia me diga, não é no mínimo estranho. Esse padre é o super-homem. Ah, e não podemos esquecer que a denúncia contra o padre foi parar até no Vaticano. Uau, até o Papa vai ficar sabendo das artimanhas desse sujeito. Mas olha só, a Arquidiocese de São Paulo arquivou a denúncia em menos de 24 horas. É, parece que alguém está dando um jeitinho para manter o padre protegido. Até quando ele vai continuar impune? E quem será que está encobrindo tantas trapalhadas? Acho que vamos precisar de um milagre para descobrir.